Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Melissa Conceiro e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo bem aqui na tela e vamos lá rodar a vinheta. Então gente, todos nós fazemos planos e promessas quando um ano se inicia. E me fale uma coisa, das suas promessas do começo do ano de 2020, quais você conseguiu cumprir? Ler mais, ser um bom aluno, estudar mais, respeitar os pais, não brigar com o irmão, fazer no bíblico, enfim. Enfim, nós fazemos muitas promessas. Existe alguma promessa que você gostaria de ter feito e não conseguiu? A sensação de ter um plano ou um sonho conquistado é muito boa e a não realização nos deixa tristes. A sensação de ter um sonho não conquistado pode nos deixar com tristeza e frustração. Mas, infelizmente, esses altos e baixos fazem parte da nossa vida. Esse texto revela que o segredo para ter esses projetos bem sucedidos é colocá-los nas mãos de Deus. Mas, o que isso significa? Quem deseja realizar os sonhos do coração, precisa colocá-los nas mãos do Senhor e fazer tudo para glorificar o Seu nome. Nós podemos fazer escolhas erradas, mas Deus sempre escolherá o melhor para nós. Devemos fazer a nossa parte, mas ao lutar por nossas conquistas, não podemos esquecer da aprovação divina. Nem sempre a vontade de Deus é igual a nossa. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que queremos e, por isso, ficamos tristes e desanimados. Mas, se entregarmos a vida a Deus, a cada dia, nossos planos darão certo, pois os nossos planos estarão de acordo com a vontade de Deus. Quais são seus planos para o começo do ano de 2021? Com certeza, assim como eu, você tem vários planos, várias metas a ser alcançadas e também vários objetivos. Então, o que você está esperando para ir em busca de cada um deles? Quero lhe dar um conselho. Lute, persista para eles se realizarem. Porém, nunca se esqueça de colocar Deus na frente em cada um dos seus sonhos, Pois, colocando os seus sonhos adiante da presença do Senhor, Ele irá os abençoar. Meu amigo, minha amiga, se algo que você deseja é por Deus abençoado, acredite, vai dar certo. Beijo no coração e feliz 2021! Tchau! Tchau! Tchau!